Tudo que eu tenho, eu devo a essa cidade. Eu nasci nessa cidade, cresci nessa cidade, casei nessa cidade, me formei advogado, me elegi vereador por duas vezes e deputado por cinco. E agora eu quero retribuir à cidade tudo que ela fez por mim e pela minha família. Não dá pra segurar a novidade vem da gente. Esse é o nosso prefeito. E agora eu quero retribuir à cidade. E agora eu quero retribuir à cidade. E agora eu quero retribuir à cidade.